...da implantação da CB 2 de julho. Digo isso porque, como disse a Célia, a nossa secretária Ana Célia, quando nós estivemos em novembro, lá em São Luís, que a gente viu a estrutura da escola do corpo de bombeiro, lá em São Luís, e eu comecei a pensar, nós estamos em novembro, vai dar tempo de implantar em Caxias? Aí começaram a dizer, se for vontade da prefeitura de Caxias, se for vontade da secretária, vontade de todos, eu não tenho nenhuma dúvida que dá para implantar. E eu saí, de certa forma, apaixonado pela escola militar do corpo de bombeiro 2 de julho. E disse lá, no momento, ao vereador Moisés, que lá se encontrava, a nossa secretária Ana Célia, ao deputado desagentio, que eu já cobrava, ele já estava eleito, e seria a primeira atitude que ele poderia intermediar e intervir para que acontecesse, eu ia dizer, é um sonho que precisa ser transformado em realidade. Nós precisamos nos dedicar para que realmente possa ser, de forma bem eficiente, a implantação o mais rápido possível. E o tempo era curto, e a gente precisava correr contra o tempo, de organizar o prédio da antiga escola, da escola Débora Pereira, a conversar com os pais, porque eu não sou ditador, e não tenho o que impor, nós precisamos...